Separamos nessa seleção de hoje animais que são bastante desconhecidos para a grande maioria das pessoas. Tão desconhecidos que chegam até a ser assustadores. Aliás, quem não tem medo do incomum, né? Hoje você verá que existem alguns animais estranhos que vivem entre nós, e que sem esse vídeo talvez você jamais os conheceria. Tubarões já fazem medo simplesmente por serem tubarões, né? Quem não fica meio assustado quando se trata de uma fera dessas? Pois é, não importa qual tubarão seja, todos causam medo em qualquer um. Porém, esse tubarão que você vai conhecer agora consegue ser ainda mais assustador que os outros. Olha isso! Ele é conhecido como o fóssil vivo, uma espécie bastante peculiar de tubarão. Ele é um animal bastante raro e quase nunca encontrado com vida. Além disso, esse tubarão é bem grande, podendo chegar a 3 ou 4 metros de comprimento quando adulto, embora possa crescer consideravelmente mais. Esse peixe aqui é bem exótico, né? Ele é um ser aquático de visual bem comum. Isso pelo fato do animal parecer estar de batom. Ele pode chegar até 25 centímetros de comprimento e se alimenta de pequenos invertebrados que vivem no fundo do mar. Já conhecia um desses? Me conta aqui nos comentários. Agora, aposto que você não conhecia essa gazela aqui. Ela tem uma semelhança muito grande com uma girafa, né? Isso pelo pescoço bastante fino e alongado. É incrível, né? Veja novamente. Olha que interessante esse animal. Já tinha visto algum desse? Ele é conhecido como o dugongo, um animal estritamente marinho. A espécie pode ser encontrada em águas quentes do litoral do Oceano Pacífico Ocidental até a costa oriental da África. E aí, gostaria de conhecer ele de perto? Este rato aqui é totalmente diferente dos que você já viu. Perceba que ele não possui nenhum pelo em seu corpo. Essa espécie de rato, como todos os outros roedores, possui dentes insensivos, que nunca param de crescer. E que precisam ser gastos constantemente para que eles não morram. Eles gastam seus dentes cavando o tempo inteiro. Segundo pesquisas recentes, esses roedores podem viver até 37 anos de idade. E são altamente resistentes ao câncer. Outras características incomuns que os tornaram bem interessantes para a ciência incluem ser o único mamífero de sangue frio. Não possuindo nenhuma sensibilidade à dor por estímulos químicos em sua pele. E eles são capazes de suportar níveis muito baixos de oxigênio. Olha o tamanho desse peixe. É surpreendente, né? Ele é considerado uma das maiores espécies de peixe de água doce do mundo. E não é pra menos. Ele é enorme, podendo alcançar em condições favoráveis até 3 metros de comprimento e 150 quilos. Essas formigas aqui são chamadas de formigas-pote de mel. Isso pelo fato delas usarem o próprio abdômen como reserva de alimento para todo o formigueiro. Permanecendo imóveis no teto do formigueiro na maioria das vezes. Quando a colmeia passa por algum período de seca, ela projeta o mel para fora. Interessante, né? Essa criatura marinha à primeira vista parece aterrorizante. Mas este animal vai te surpreender depois que você perceber que isso é uma estratégia de sobrevivência. À primeira vista parece ser uma bolha enorme e viscosa. Porém, na verdade, se trata de um pepino do mar. Essa criatura passa os seus dias comendo areia. Mas se você perceber, também tem outra criatura no vídeo. Se trata de um peixe pérola que usa o orifício do pepino para se esconder dos predadores. Ele é bem inteligente, né? Agora veja esse animal. Ela é conhecida como a raia espinhosa juvenil. Parece bem fofa, né? Mas ela é conhecida como espinhosa não é à toa, não. Para se defender, ela usa a espinha veneno, que pode causar uma lesão dolorosa. Embora não seja agressiva para os seres humanos. E aí, teria coragem de pegar ela? A carinha de inocente não engana. Já viu um desses antes? É surpreendente. Ele é completamente transparente. São conhecidos como salpas. Elas parecem peixes, mas não são. Elas são apenas salpas mesmo. Essas criaturas podem medir milímetros, mas crescer cerca de 5% por hora. E acabarem com cerca de 10 centímetros de comprimento. São criaturas que costumam irritar os pescadores. Pois pesam na rede de pesca, mas não são peixes que podem ser comercializados. Agora veja esse animal. Ele é bem bonito, né? Ele é uma lesma, mas é bastante conhecida como dragão azul. Por ter essa aparência parecida com um dragão mesmo, ele se locomove flutuando pelas águas, sem contato direto com o solo. Extremamente raros de serem vistos, esses animais habitam águas tropicais e subtropicais dos oceanos. Eles são comumente conhecidos como polvos cobertor. Além disso, esses animais usam tinta como outros polvos para espantar ameaças. E as fêmeas costumam esticar o seu véu para parecer maior e intimidar predadores. Esse animal é bastante diferente e voa como uma pipa. Veja só. Ele se chama colugo e é um mamífero escalador encontrado no sudeste asiático. É um animal que se alimenta de frutos, folhas e seiva. E aí, me diz, qual desses animais mais surpreendeu você? Tem um aqui que você nunca havia visto antes? Me conta aqui nos comentários, eu tô curiosa pra saber. Até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto